meu baby dormindo e eu aqui comendo miojo tudo que eu tô com vontade de comer gente, mandioquinha carne moída até enquanto eu preparo nossa bolsa pra irmos pra praia já estou pronta pra quem perdeu os últimos vlogs e tá desinformado estou aqui ó, de frente pra ela maravilhosa praia da Barra, no Rio de Janeiro já arrumei aqui a bolsinha pro Leão e pra Lara, com roupinha pra eles tomarem banho mamadeira e tô só esperando esse gatinho acordar parece a como que chama? a princesa, gente? que dorme um monte a bela adormecida faz três horas que tá dormindo porque eu vou fazer um trabalho muito especial hoje, vou levar vocês comigo e eles vão ficar vão ficar com a titia Claudinha tio Cláudio os priminhos será que eles vão ficar bem? o Larinho eu sei que vai agora o Leão primeira vez que eu vou largar assim na mão dos parentes que ele não tem muita intimidade fala pessoal, acordei eu tô aqui comendo e eu vou pra praia meu papai disse que comprou uns brinquedinhos pra eu brincar na praia vai ser muito legal vamos passar o protetor solar nesse bebê pra proteger do sol forte que ele tá fazendo no Rio de Janeiro oi oi quem foi que ganhou um monte de brinquedinhos pra fazer castelinho na areia? quem foi? vamos fazer o patinho? vai lá amor o patinho faz cadê? o baldinho olha esse oi amor olha esse short gente agarrado nas pernas Claudinha é muito fofo e aí onde você vai? o que que o Leão quer? ai Leão como é fofo ai como é fofinho gente ele ficou com um pouquinho de medo porque os cachorrinhos começaram a subir nele lamber ele morder devagarzinho né aí eu tirei de perto chamei ele pra ir embora e não quer quer ficar aqui pertinho gente são muito fofinhos dois minúsculos um tem um aninho e o outro tem dois é muito fofinho Leão vamos voltar agora? é uau uau não sabe o que que é agora eu preciso ir lá trabalhar vou dar tchau pra minha filhinha Larinha mamãe vai lá tá eu vou lá gravar minha música fazer um trabalho e daqui a pouco eu volto você vai ficar com a tia Claudinha com o tio Claudio eu vou eu quero ouvir você já ouviu é aquela da minha história é uma outra é isso estou indo gravar a minha nova música tô tão feliz ó toda produzida é uma surpresa pra vocês a música mas dessa vez eu resolvi falar antes né vou tentar mostrar os bastidores pra vocês um pouquinho da música não vou fazer como a outra que eu escondi tudo até sair o clipe até porque esse clipe eu acredito que ele vai demorar pra sair então eu quero que vocês vejam a música antes também as crianças ficaram lá na praia como eu falei pra vocês o papai vai comigo e bora lá eu vou gravar no mesmo lugar que eu gravei a outra música com a bandeira de novo e eu tô ansiosa e feliz achou? bora explodiu o negócio e perdoe a minha voz cantando eu só cantei assim não é melhor eu não gravar porque aí o pessoal vai querer você cantando não, não, não eu só gravei pra falar essa é essa parte nem grava, Gil não grava não vai querer ouvir minha voz não, não, não grava, minha voz você ouve o que você quiser é brincadeira, pode ir vai começar o show, hein? agora vai quem toca eles estão fazendo a parte dos instrumentos agora eu sou alucinado e aí ele vai fazendo a sincronização e lá nunca tem ninguém e depois vai gravar a voz ela tá sempre vazia pessoal, que não dá pra ouvi-la e que ela vai cantar super afinada hoje e que vocês vão ouvir toda a afinação que ela tem então pra ela ficar bem tranquila e depois o engenheiro do som aqui vai ajudar a ajustar se ele não tá ouvindo nada do que eu tô falando se eu tivesse ouvindo eu estarei me xingando aí ó, depois de gravar várias vezes quase estourando o ouvido aqui do amigo nada minha voz é maravilhosa, gente vocês já sabem disso ai, muito obrigada tá pensando o que, ó que a gente já é atendido bem, tá? quem quer gravar uma música aqui? o que ele tá fazendo agora é o milagre milagre? tô brincando agora ele vai pegar as melhores partes de cada vez que eu cantei e vai montar, hein? mágica agora aquela casa que vocês estavam demora participação especial Giovanni gelado eles vão ver depois agora eu que vou ficar tirando o barato da cara dele tá boa a altura aí, né? tá ótimo é porque esse daí é pra Xuxa só para os baixinhos não é pro Gil altão como que é? repete tem que filmar, né? é, não essa eu tenho que filmar tem que registrar eu vou eu vou passar uma vez com a minha voz por baixo só pra você ver o tempo porque aí é tudo tá? atenção senhores passageiros estação nova história não passava de nessas estações que a vida para atenção senhores passageiros estação nova história não passava de um sonho no papel agora mandou bem, hein? como é que é? você vai pagar o cachê você tem que pagar pra aparecer na minha música meu amigo mais de 4 milhões de seguidores você tem que pagar a voz mais sexy não tô entendendo nossa, que voz sexy foi essa ele vai colocar o nariz naquele voto desse cara esse locutor isso aí se vocês descobrirem o cantor que tava aí olha aí, ó se você ficar desempregado você já sabe você pode virar locutor de rádio rádio sexy música gravada com sucesso ai, gente e agora a gente vai ver a reação dos dois fofinhos depois de ficarem um tempão sem a gente cadê o meu be... ah, tá lá na bebê ou tá lá na piscina tá lá na bebê é o melhor, né? tá nem aí caraca, meu achei que você ia estar com saudade eu achei que você ia estar com saudade da mamãe oiêêêêêêêêêêêêêôs fofinho ninguém liga pra lei nossa, você nem me deu um beijinho saiu correndo pra abraçar seu pai falei isso ele não sentiu falta da mamãe enquanto ele tava brincando aí na hora que deu fome na hora que deu soninho inclusive deu um cagão para mamãezinha soltou um cagão no meu colo que isso junto de mim exatamente ela já limpou agora vou botar ele no bercinho dele que a gente construiu para ele e vou entrar no spa lá com a tia Claudinha e com a Larinha que estão lá já me esperando há um tempão e a tia geleia vai ficar o tio Cláudio tá aqui fazendo um alcatra para a gente olha a tia Claudinha ali curtindo a banheira a carne boa né com a Larinha essa carne não tá boa ela está espetacular hoje a gente ficou com vida boa hein acordamos praia deixamos os filhos com a tia vamos gravar cara até eu gravei música e quando chegou e aí foi bom carninha pronta para a gente eu peguei na música hoje foi bom é meu foi tão rápido tão rápido era assim eu quero ficar as frases para elas ficaram boas né saúde agora acendeu e é a gente agradece a Claudinha né mentira porque não é meu a Claudinha cuidou das crianças para a gente ir lá fazer a música nova agora alguém pode me dar meu copo de verdade por favor esse copo seu é de verdade Lara não o tio Claudinha colocou só para você pode tomar fica à vontade tá é daqueles meninos não não filha ele pegou para você meu amor fica tranquila é seuzinho ó um champanhe a gente foi super bem recebido com uma vista linda ó do Rio de Janeiro só tem a agradecer né obrigada 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 que vida boa obrigada 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 não é não é vida boa tem aquela música assim ó Lara que vida boa que vida boa escuta escuta olha como que é a próxima parte ó sapo caiu na lagoa é legal não é melhor a minha música né é legal não é melhor a minha música né o que é bolinho aqui bem mas eu aqui não tenho a comida já é muito tarde da noite espera já é muito tarde olha se eu cantar eu sou e a dona Lara papai eu sou namorada do papai não quer sair da água conta conta como foi ficar sem sua mãe sem seu pai no dia de hoje legal você vai molhar meu celular não faz assim não o que que você mais gostou de fazer sem a mamãe sem o papai não sei o que foi mais legal no dia de hoje a Lara encontrou uma fã na praia né sim foi ela foi ela que assiste o canal né como que é o nome dela Mariana Mariana se estiver assistindo um beijinho né e a Mariana foi gentil com você certo ela falou que ela vai ela vai dar muito like para gente aí ó todo mundo deveria dar muito 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 mais e se inscrever no canal nesse aqui e lá no canal da Larinha é a Lara qual que é o seu canal Lara e família exato é isso vou mandar beijo e dá tchau 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 olha que bonitinha as duas brincando olha isso parece um adulto decidiu que vai andar na praia vai aonde vai com a Dada a Dada tá ali ó com as amiguinhas e ele vai que vai e olha que vida difícil de ficar na praia a larinha comer uma carninha com uma batatinha na boquinha papai dando o Lian filho Lian ó a batatinha vai comer comer tem um bebê escondido aqui atrás dos panos dormindo na areia da praia tirando uma sonequinha boa e a Larinha que brincou um monte foi legal o dia ela achou uma amiga aqui não desgrudou um um minuto olha isso soninho mais gostoso